Tchau a tutti, ecco-me para mais um vídeo do canal, ecco-te para mais um vídeo do canal, vocês acharam que ele não ia estar aqui né? Claro que ele está aqui, está sempre aqui, então, estamos onde? Estamos onde? Onde é que é aqui? Monte Rosso al Mare, é verdade, é isso aí, é uma das cinco eternas aqui da Liguria, uma das cinco eternas, vamos começar do início né, nós estamos hospedados em Le Grazie, que é a cidadezinha bem pequenininha, perto de La Spezia, eu vou colocar aí um videozinho que eu fiz da casa, para vocês verem, chegamos aqui na casa, já estamos todos aqui, Pedro fazendo café, aqui tem a cozinha, Pedro já chegou fazendo café, ainda tem mala para tudo que é lado, eu não vou mostrar ainda porque eu quero mostrar lá do quarto, cozinha, aqui tem o primeiro quarto, com duas camas, aqui tem um banheiro, Pedro já estava colocando lavar roupa, já acabou de chegar, e já está aproveitando a máquina de lavar dos outros, aqui tem um outro quarto, que esse vai ser meu e do Pedro, bem simplesinho, mas tudo muito limpinho, cheirosinho, e aí o melhor, que é essa vista, deixa eu mostrar para vocês, peraí que eu tenho que fechar assim, e abrir assim, olha a vista do nosso quarto, olha isso, surreal, 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 aqui tem o terceiro quarto, vai ser o da mami, e esse mãe, vai dormir sozinha? Tem até TV no teu quarto, meu quarto não tem TV, sofá, cama, TVzinha, e mami também vai ter aquela vista, viu mami, a vista que tu vai ter? Olha só, maravilhoso, o que acharam? Se quiserem aí o link, é um Airbnb, podem me deixar aí nos comentários, que eu deixo para vocês. E aí, para visitar as Cinque Terre, hoje de manhã a gente foi de carro, até La Spezia, estacionou lá, pertinho da Piazza del Arme, alguma coisa assim, tem ali estacionamento gratuito, mas a gente não conseguiu mais vaga, porque a gente saiu de casa já era um pouquinho tarde, então a gente acabou pagando o estacionamento, a gente acabou pagando o estacionamento, deu 5€ para deixar estacionado lá até as 6h30 da tarde. Das 9, das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde. 8h30 às 5h30, 6h30. É, 5€. E aí ali a gente pegou o trem, a gente comprou o Cinque Terre Cart, que tu pode entrar e descer do trem quantas vezes quiser, nas Cinque Terre, ele faz desde La Spezia até Levanto, e aí entre essas duas cidades tem as Cinque Terre, né, que eu vou colocar o nome de todas aí para vocês na tela. Então a gente pode entrar e descer do trem quantas vezes a gente quiser. E aí a gente resolveu começar aqui da última, que é Montero Salmari, e ir voltando. Ficar um pouquinho cada uma, dar uma voltinha, conhecer, comprar lembrancinha, toda aquela coisa. Comprar o Zima de geladeira. É, e é claro que a gente vai continuar mostrando tudo isso para vocês. Existe também a opção para quem não quer fazer de trem, de carro não pode, tá, não tem como. Então ou é trem, que é 18,20€, né, o Cinque Terre Cart, ou existe a opção de fazer de barco, só que eu não entendi direito de barco, se eles deixam tu descer e subir do barco em cada uma das cidades, ou se o barco só passa, e ó, tem muito vento, por isso que os cabelos estão tudo voando. E vamos aproveitar, eu vou compartilhando tudo com vocês. Dá passeado. Então ó, essa é a primeira das Cinque Terre que a gente parou, o trem para aqui, ó, exatamente aqui em cima. Aí tu desce, essas escadinhas, é tudo muito pertinho. E aí aqui é Monte Rosso Alomare. Tem muita gente que vem, hoje tá meio friozinho para pegar na praia, mas tem muita gente que vem só para passar o dia todo aqui. Ó, que lindinha aqui a cidade. As banquinhas de roupa. Meu sogra fazendo foto. Espera, sogra, que eu faço foto tua. Olha que amor, a gente vai dar uma caminhadinha, acho que a gente vai até lá no fundo. E depois já vamos para a próxima cidade. O sol tá abrindo, vai ser um dia lindo. Ai, por que eu não trouxe meu biquíni? Chegamos aqui na pontinha de Monte Rosso Alomare. E olha isso, gente. Tô impressionada com aquilo. De quando que é isso? Que bonito. Lindo. Surreal. E que dia, né? Que benção. Uma outra visão, assim, ó, da pontinha. O senhorzinho ali na dança. Olha isso, gente. Vamos olhar os pezinhos no Mediterrâneo. Vamos. Vamos, certo. É ruim essas pedrinhas, né? Molha os pés na água ali primeiro. É legal. É gelada? Vai ali. Vai ali. Não tá gelada? Não vai cair, Elisabeth. Não. É fria, mãe? Lembrando que aqui na Itália, boa parte das praias, espaço na praia, é a pagamento. Fazer parte de algum hotel, é espaço reservado. Ou é privado mesmo, alguém colocou aí pra pegar dinheiro. Então aqui em Monte Rosso Alomare, a parte que é free, né? Que não paga nada, é lá no fundo, perto daquele carinha lá onde a gente gravou agora o ponto. Então vai até o final, né? Desceu do trem, vai até o final da praia lá pra direita. Que lá tem a área de praia gratuita. E aqui tudo é apagamento. Olha essas casinhas. O caso aqui é um prédio, né? Que graça. Tô alergia aqui, né, Moan? Tinha que ser uma maravilha. Se eu morasse aqui, eu ia viver com alergia. Eu ia ter que cortar o nariz fora. Ó, essas são as estações. É muito fácil pegar e entrar e descer dos trens aqui. Ó, aqui a estação, em todas as praias praticamente. Aí descendo as escadas já é ali a praia, né? Então é bem, bem fácil. Só tem que fazer atenção porque não vai estar escrito nas TVzinhas pra ver qual que é o binário, a plataforma. Não vai ter escrito, por exemplo, nós estamos saindo de Montero Salmari e agora a gente quer ir pra Vernadza. Não vai ter escrito Vernadza na televisinha. Ou vai ter escrito Levanto ou vai ter escrito La Spédia. Porque esse trem faz Levanto, La Spédia e vai parando nas cinco terras, né? Então tem que ver pra que lado tu tá indo. A gente veio até o final, sentido Levanto. Então agora toda vez que a gente pegar o trenzinho de novo, a gente tem que sempre olhar La Spédia. Porque agora a gente tá voltando pra La Spédia. E aí em cada estação a gente desce, entra, olha de novo La Spédia pra voltar, descer na próxima e assim por diante. Chegamos. Olha a menina tocando. Que linda. Chegamos na segunda praia. No segundo borgo. É Vernadza. A estação é aqui. Só descer umas escadinhas e seguir nessa direção para o mar. Olha essas casinhas. Tem coisa mais italiana do que isso. Só faltam as roupas penduradas aqui, olha. Vai ser mais italiana ainda. Barzinhos. Pra quem quiser comer todas as praias, tem barzinho, restaurante. É tudo muito preparado pra receber turistas. Lojinhas de roupa, tem de tudo. Olha que coisa mais linda. Esses trabalhos manuais. Esses trabalhos manuais. Eu não conheço. Eu não achei isso. Tens brasilhas. Rolhas. Sete. Aquelas desenhas devem ser lindas. Sete. Que lindas. Cinco. Eu falei das roupas penduradas na janela que faltava. Olha ali, ó. Lá também, ó. Ai, Itália, eu te amo. Cara esse vestidinho, né? Lindo. Porém, comprar aqui não é barato, gente. Não é caro, mas também não é barato. E depois de descer um pouquinho, pouquíssimos metros. Chegamos em... Na verdade, a gente já tava, né? Chegamos na praia de Wernazza. Olha que lugar encantador. Tem bastante turista, mas até que não tanto. Eu achei que seria pior. Restaurante. Nossa, tem gente lá em cima. Acho que estão fazendo trilha. Lá em cima, lá. Aqui a praia é gratuita. Mas entre o mar aqui e o mar da primeira, que nós estávamos, Monte Rosso, mil vezes Monte Rosso. A água era muito, muito, muito limpinha. Aqui não parece tanto, aqui parece ter muita alga. Ali, ó, tudo alga. Ó, aquele lá, eu acho que é o barco que eu comentei antes. Que custa 40 por pessoa e ele vai parando, acho que vai parando em todas as praias. Mas eu não sei quanto tempo ele deixa e tal. Tá lotado o barco. Essa é a igrejinha de Wernazza. Toda de pedra. Deve ser muito, muito antiga. Que linda. Chegamos em Cornília, na terceira. Aqui é a estação de trem. E aí, pra ir pro centro da cidade, ou pra praia, tem que pegar os onibusinhos. Aí, saindo da estação, tem já a fila aqui, ó. Tá? Ó, saiu da estação, subiu as escadinhas, já tem a fila aqui. E o Cinque Terre Card pode usar também os onibusinhos dentro da cidade. Então, não precisa comprar um motor passe. A Cornília é a central, das cinco, né? É a que fica no meio. Isso. E a única que o centro, o centro da cidade, não fica de frente pro mar. Não, de frente não. Mas não tem acesso direto ao mar. Então, a gente tá aqui esperando o onibus, que vai levar a gente pra lá. Mas dá pra ir a pé. Tem um monte de gente indo a pé. É, tem gente indo a pé. De onibus são duas paradas. Se tiver de tênis e tu veio pra vir a pé, vai a pé. Se não, espera o trem. O ônibus. É, pelo que eu vi, passa a cada dez minutos. São duas paradas, ou seja, cinco minutinhos, tá lá no centro. E é pra um lado, né? Pro lado de cima. Já pra quem quer ir pra Espiádia, é pro lado de baixo. São três praias. Mas são três praias, assim, bem simples. Direto na pedra. Vou ver se eu acho alguma foto e eu coloco aí. A gente nem vai. Porque daqui não tem nada, não dá pra pegar nada. É não, é trilha, né? E aí, as praias são lá nas rochas, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. As rochas. Aí tu desce a trilha. E aí tem ali uma partezinha pra pegar. Não é nem uma praia, né? É uma parte no meio das pedras que tu consegue entrar no mar. E o centro é pra cima, ó. Lá em cima. Lá em cima, lá. Ali, ó. Então a gente vai pegar o ônibusinho aqui. Tá na fila. Quer dizer, a mãe tá na fila, né? E aí a gente vai subir lá pro centro. Pegamos em Cornelha. O ônibus deixa a gente ali. Ele faz só uma parada. Cinco minutinhos. Olha que graça. Que gracinha de cidade. Prova-me de ceboa essa com limão. Ó, paramos aqui nesse lugarzinho. Muito bonitinho pra tomar uma cerveja. Subimos aqui no centro de Cornelha. Olha isso. É muito italiano isso. As roupinhas no varal. Aqui tem uma igrejinha. Olha. Que dia, né? Nossa, maravilhoso. Olha. Olha. Que lindo. Ai, que lindeza. Muito, muito bonito. Vou seguir? Eu acredito. Ó, aqui é o centro histórico de Bernalza. Aqui é a fila do bus, acho. O bus veio de lá. Nós dissemos aqui. Ó. Lá é a igreja. A gente subiu por essa ruazinha. Foi num barzinho ali. Subiu até a igreja. Deu uma voltinha na igreja. E voltou. Ó. Esse então é Cornelha. Acho que eu falei Bernalza, né? Cornelha, desculpa. Que gracinha que é o centrinho de Cornelha. Olha, milha. O que que tá show aí, meu amor? Souvenir. Souvenir. Que cidadezinha mais fofa. Sério. Subimos aqui, acho que até o ponto mais alto de Cornelha. Não me peçam como a gente chegou aqui, porque nem eu sei. A gente só foi subindo. E olha isso. Eu acho que lá é Manarola. Mas eu não tenho certeza. Olha. Olha isso. Olha essa vista. Olha esse mar. Um barquinho. E aí, mãe? Lindo. Lindo, né? Maravilhoso. A minha dica, se vocês tiverem tempo. Se enfiem em cada buraquinho, cada roazinha. Por mais sem graça que pareça ser. Porque no fim dela, tu vai encontrar esse tipo de coisa. Olha. E sempre as roupinhas estendidas, né? Chegamos em Manarola. A estação de trem fica lá. Então, tu desce a estação. Oi, amor. Tu sai da estação, pega esse túnel, vai seguindo as plaquinhas de saída. O chita, esse. E aí, nesse túnel, tu sai aqui, ó. Olha que gracinha. E aí, aqui, é só seguir pra esquerda. Sobe aquelas escadinhas, desce e a gente vai dar lá na praia. São todas muito parecidinhas, na verdade. Mas, cada uma tem a sua particularidade. E aqui, estamos em Manarola. Nós viemos dali, da estação. Descemos, a gente parou num restaurantezinho, almoçar. Acabei nem gravando. Tava todo mundo com fome. Sempre tem o corpo que deixa o copo de glássaro. Ah, e sempre tem, né, amor? Olha essa água, gente. Aqui também é um lugar legal pra vir passar o dia, né, amor? Mudar, pular das pedras com atenção. E aí, aqui, ó, tem uma estradinha que leva lá em cima naquele restaurante. Que é muito famosa, a vista lá é de cima, pra quem quiser pegar um drink, fazer uma foto. A gente resolveu não ir. Uau! Deu uma pensada ou foi pra zumbia? A outra vai por lá também, acho. Vou gravar. Ficou com vontade de ir lá pular, né, amor? Ou não? Em pé. Peixinho que você é. A outra vai por lá também, ó. Ó. Mas ela também vai fazer... Ah, não. Nossa, e pulou a linha. Nossa, e pulou a ratinha. A outra deu um mortal lá. Enfim, como eu tava dizendo, lá em cima tem um barzinho muito famoso, instagramável, pra ir lá pegar uma bebidinha, um coquetel, uma taba de frio, qualquer coisa. E aí, sempre tem fila, sempre tem muita gente, dependendo do horário que tu vem. Mas existe um aplicativo que tu consegue prenotar, entrar na fila, na verdade, não é nem prenotar. Tu entra na fila pelo aplicativo. Então eu vou deixar o nome do aplicativo aí na tela, pra quem tiver interesse. E aí, assim que a gente vai chegando aqui, né, de barco, já entra na fila, dependendo de quantas pessoas tem na frente. Porque daí salta a coda, salta a fila. Ó, vendo só um pouquinho na rampa, já dá pra ter uma visão bem linda. Bem linda! Bem linda! Não é você, amor, é as casinhas lá. Ah, tá bom. Tô brincando! Mais clássico, galera. Vamos subir mais um pouquinho. E aqui de cima, na minha opinião, é a melhor vista. Aqui foi o restaurante que eu falei, ó. A gente subiu até aqui. É melhor dessa vista. É bem facilzinho a subida, né? Nem tem. Não, é bem, bem facilzinho. Bem de boa. Não, eu achei que era pior, eu não me lembrava direito. A gente já teve aqui há três anos, dois anos atrás? Três anos atrás? Por aí? Nossa. E eu acho que parecia que era pior, mas não, é bem fácil subir. Pausa pro gelato. Tá cansado, meu bem? Tô. Mais uma. Não quero mais caminhar. Só tem mais uma. Não deu pra fazer só quatro? Mandei, não é cinco e terra. Mas a gente disse que foi nas quatro terras. Não. Não? Mais uma. Esperando o trenzinho aqui em Manarola. Chegamos em Rio Maggiore. A última das Cinque Terre. Ai, que gracinha também. Esse aqui é bem menorzinho, comparado às outras. Bem pequenininha. Aqui é bem pequenininho. Essa aqui é a parte da espiágia, né? É do mar. Quando você sai da estação de Rio Maggiore, pega um túnel bem comprido. Dá uns cinco minutos de caminhada, eu acho, dentro do túnel. E aí saem umas escadas. Se você vai pra baixo, você vem pra espiágia. Que é isso aqui. Se você vai pra cima, você vai pro centrinho da cidade. Então a gente vai dar uma voltinha aqui. Depois eu acho que a gente vai dar uma voltinha também no centrinho. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Obrigado. 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 uma última visão de Rio Maggiore a última das nossas Cinque Terre de hoje muito gracinha muito parecida com a última, na verdade e aí mãe, tá feliz? gostou? lindo né? olha que legal aquele relógio lá em cima lá em cima, que legal e assim, com a nossa tacinha de vinho branco bem geladinho terminamos esse dia maravilhoso terminamos esse vídeo e esse dia maravilhoso na verdade o dia ainda não terminou porque a gente vai fazer janta tem mais a janta, tem mais outra garrafa de vinho tem mais duas garrafas de vinho tem mais bastante vinho e a gente só queria mostrar essa vista na nossa casinha aqui em Porto Vénere na verdade nós estamos em Legrate que é uma fração de Porto Vénere como se fosse um bairro afastado e aí amanhã a gente já vai embora vai voltar pra casa talvez a gente passe em Porto Vénere de manhã foi o conselho da dona aqui da casa ela disse, vale a pena deem uma passadinha lá se vocês conseguirem mas a ideia de amanhã é fazer almoço em casa é, a ideia de amanhã é chegar pro almoço em casa em Torino então finalizamos este vídeo não esquece de deixar o seu like se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito e se você gostou do... agora eu tratei de cortar então se você está gostando de acompanhar a gente acompanha nossas mães que estão ali no cantinho estão no antichimarrão pela viagem aqui pela Itália deixem aí nos comentários se vocês querem mais vídeos porque a gente tem mais semana que vem que nós vamos pra outro lugar e uma semana em Torino é, tem muito mais viagem delas ainda pela frente então deixem aí se vocês querem que a gente continue gravando, né? é, isso aí e deixem aí nos comentários se vocês acham que elas vão aprender italiana até o final da viagem acho que não então tá, até o próximo vídeo beijo beijo e tchau ó, antes de ir embora viemos dar uma olhadinha em Porto Vénere não faz parte das Cinque Terre mas poderia ser uma sexta Terre porque é muito lindo lindo, lindo, lindo olha a cor dessa água olha isso olha os peixinhos estão vendo ali os peixinhos? oi que lindo, meu amor muito bonito ai, eu queria porque não tá gelado eu encostei na água olha a cor olha isso dá pra ver as pedras lá no fundo é fundo aqui eu não dou pé aqui aqui sim mas ali não e dá pra ver e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho